A segunda Câmara julgou e aprovou 72 processos na tarde desta quarta-feira, 9 de fevereiro. Os cuidados com a Covid-19 continuam, e por esta razão, a sessão foi realizada remotamente, sob a presidência do Conselheiro Valcenor Brás. Participaram o Conselheiro Fabrício Mota, o Conselheiro Substituto Irani de Carvalho Júnior e o Procurador de Contas Regis Gonçalves Leite. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal do YouTube. Acompanhe o cotidiano do TCMGO nas redes sociais e pela TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Acompanhe o cotidiano do TCMGO nas redes sociais e pela TV Assembleia.